Moradores de um prédio no setor Bueno, em Goiânia, estão na bronca com uma coméia de abelhas, né? Essas abelhas fizeram ali uma coméia em um poste em frente ao prédio onde essas pessoas moram. E só lembrando ali, só uma frestinha aberta, né? Para elas entrarem. A Camila Rodrigues vai mostrar para você. Dá uma olhada aí. Durante a manhã, as abelhas ficam reclusas dentro de um buraco nesse poste de rede de alta tensão. Mas no início da tarde, a situação fica mais tensa. O enxame cobre parte do poste. O vídeo foi feito pelo Bruno, morador do primeiro andar desse prédio e com vista direto para as abelhas. Ele só percebeu a presença dos insetos depois que a esposa foi picada, em maio desse ano. Minha esposa foi picada à noite, né? Ela sentiu que foi picada, acordou e aí logo após essa picada, a gente percebeu ali que tinha um enxame ali, né? De abelhas ali no poste. Desde então, começou um jogo de empurra e empurra entre Corpo de Bombeiros, Enel e Zonose, para saber de quem era a responsabilidade para fazer a retirada do enxame. No mês passado, as equipes da Concessionária de Energia Elétrica e da Prefeitura foram até o local, mas não concluíram o trabalho. Bruno trabalha home office e desde maio precisa passar o dia inteiro com a janela fechada, com medo do ataque das abelhas. Só que com esse calor insuportável de Goiânia, ontem ele abriu bem pouquinho, por alguns minutos, e já foram suficientes para a entrada de dois insetos. Porque como está muito calor, eu deixei um pouquinho aberta a janela e aí elas entraram. Aí eu matei, dando uma chinelada nelas mesmo. Enquanto o problema não é resolvido, Bruno e a esposa precisam adaptar a rotina com a presença das abelhas. Aqui na sacada do nosso quarto, por mais que fique tudo fechado, elas entram por algumas frestas ali da sacada. E a gente está vivendo assim, é bem apreensível mesmo. E uma preocupação, né? Uma preocupação porque, olha aí, essa é a Europa. Você sabia que essas abelhas aqui é um acidente, né, Tayroni? Essas abelhas que tem aqui no Brasil é um acidente. Porque, na verdade, aqui no Brasil mesmo, as nativas não têm ferrão, não. As nativas é jataí, a iraí, essas aí, que não têm ferrão. Aí, como estava diminuindo a produção de mel aqui no Brasil, aí um cidadão, né, uma autoridade aqui da época, mandou um pesquisador ir lá para a África buscar uma abelha africana, né, para tentar criar a abelha africana para produzir mel. Só que essa abelha vazou, sumiu lá do negócio, cruzou com as abelhas nativas, aí criou essa abelha aqui, né, isso aqui, ó. Então, na verdade, e hoje tem essas abelhas que matam, inclusive, né? Isso é bom demais, né? Bom demais a abelha, mas é perigosa. Pois é, o centro de zoonoses pediu ajuda da Enel para desligar a rede elétrica e fazer a retirada das abelhas. A Enel disse que vai entrar, vai enviar uma equipe até o local para avaliar o caso e concluir o serviço mais rápido possível. Ou seja, a zoonose não pode tirar porque tem a fiação elétrica. Aí, como é uma rede de alta tensão, ainda tem que desligar o centro que não pode deixar os moradores assim, né? Agora, nesse período aí de tanta flor de manga, de caju, de tantas frutas agora com a chegada do piqui e tudo mais, o que aumenta a população de abelha não está escrito. E aí, Edirias, tem um outro detalhe, viu? Tem um outro detalhe. Como elas comem muito, né, os néctares das flores ali, elas vão aumentar demais. E quando aumenta demais, a rainha manda metade, 50% embora, e aí elas têm que sair por aí, procurando lugar como esse aqui.